MECIE, MECIE, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Debate radiofônico sobre o futuro da Salina acaba em agressões em Benguela. A comissão do BPC acusa o Estado angolano de ser responsável pela situação do banco. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai julgar você mais ninguém. E aí, família, segundo escreve aqui o site freemindfreeworld.org. Debate radiofônico sobre o futuro das Salinas acaba em agressões em Benguela. Polícia chamada no local para travar desalojados. Fonte freemindfreeworld.org. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Um debate radiofônico sobre o futuro das famílias desalojadas das Salinas em Benguela. Realizando nesta quarta-feira, 24, na rádio Equiposia, terminou em pancadaria, com a Polícia Nacional de Angola, PN, a escoltar o representante da administração municipal após agressões a dois supostos detentores de espaços no bairro demolido em junho de 2020. Jovens alojados no Magistério Lúcio Lara pretendiam marchar da rádio, o canal promotor do debate, em direção à sede do governo provincial de Benguela, a menos de 100 metros, para protestar contra o espaço eleito para a construção das suas casas. De acordo com testemunhas, antigos moradores das Salinas agrediram abofetadas dois cidadãos que diziam, ainda no debate, várias vezes interrompido por força do ruído, possuir terrenos no bairro demolido há já dez meses. Os supostos agressores acompanhavam tais declarações, assim como a confirmação da administração municipal, nas imediações da emissora católica, de onde saiu escoltado pela PN, um dos intervenientes. O porta-voz dos ex-moradores das Salinas, João Valeriano, que esteve em estúdio, confirma os incidentes e reafirma por outro lado que os terrenos propostos pelas autoridades, ao lado do Magistério para os desalojados das Salinas, pertencem a ex-militares. Acabou em briga, o debate, porque não houve entendimento, o Sr. Marito veio com os senhores que alugou para dizerem que são esses moradores, das Salinas. No que diz respeito aos terrenos que eles estão a querer usurpar aos desmobilizados para ver se nos dão, conta. O senhor foi levado pela polícia porque... As verdadeiras Salineiras estão aqui, custe o que custa, dou-a a quem doer. Podemos ir para o Palácio manifestar o nosso descontentamento, concluiu Valeriano. No decorrer do alvoroço, dois cidadãos, António e Chivinda, exibindo documentos, disseram ser proprietários de parcelas no espaço que a administração municipal está a preparar. Desde 2016, só estamos à espera de ordens para construir. Como é que querem levar para lá os povos das Salinas? Mas questionam os cidadãos. O diretor da área do Território e Infraestruturas da Administração de Benguela, José de Sousa Marito, não se encontrava no local, como a voa pode ver, mas no debate deixou a garantia de que o espaço em causa, já com água e eletricidade, não representa foco de conflitos. É uma ocupação primária de intenção. Eles, ex-militares, não têm documentos para testar a titularidade. Não há risco de conflito, assegura o gestor. Fonte do Comando Provincial da PN garante que não há qualquer participação feita na sequência dos incidentes ocorridos à porta da rádio e que cruzia. E o Lio Posta News escreve aqui também que a BPC, ou a Comissão Sindical do BPC, acusa o Estado angolano de ser responsável pela situação do banco. O presidente do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola acusou hoje o governo de ser o único responsável pelos resultados negativos do banco de poupança e crédito, originando a dispensa de quase 2 mil trabalhadores. Segundo Felipe Maquengo, na Comissão Sindical do BPC, os buracos que o banco tem no seu exercício não resultam dos trabalhadores, mas sim da má gestão das sucessivas administrações e execuções responsáveis. O dirigente do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola falava em conferência de imprensa para esclarecer, a dar a conhecer à comunidade bancária e à sociedade o progresso de transformação do setor, em particular o plano de recapitulação e restituição para o BPC. O sindicalista recusa-se a aceitar, por outro lado, que as indenizações aos trabalhadores resultem de um gesto generoso da administração do banco, sublinhando que o valor de 25% acima do estabelecimento por lei foi uma luta do Sindicato Fonte, Ligo Posta News, né? O vídeo de hoje foi esse, se os outros sabem fazer, se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para prender a família neta, a família de louco, a família dos santos, continua. Os nossos contatos para a parceria de divulgação e denúncia estão na descrição do vídeo. Cria-se para a opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MS TV, a TV que chega com você. A TV que não vai ajudar você, maniga.